Reforçando, sexta-feira, a partir de meia-noite, tem o Karatê Combate 43 ao vivo aqui no sexto round. Anthony Pett vs Ben Henderson 3, tem o San Alves, ex-UFC, Shinzo Machido, irmão mais velho do Lioto, em ação. É uma live madrugada adentro, assistindo lutas divertidas e batendo um papo com vocês, aquela groselha de sempre. Você, eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho do canal Encarada. O Vitor Miranda vai estar trabalhando na transmissão do UFC 293. Então, vamos nós três, e a gente conta muito com a sua audiência, vai ser um evento bem bacana. Quem tiver de bobeira de madrugada, cola aqui no sexto round. Beleza? Vamos pro vídeo de hoje. Todos os livros religiosos, todos eles denunciam os perigos da soberba e apontam o caminho da humildade. Não sei se por isso, por essa programação, ou se a gente entende intuitivamente as dificuldades da condição humana. Mas o fato é que há uma tendência de rejeição àqueles que vendem superioridade. Ao mesmo tempo, quem nada contra a corrente, mesmo que negativamente se destaca do bando. No esporte mesmo, temos muitos e muitos casos de estrelas globais totalmente trabalhadas na soberba. Só que aqui, no jogo da Soma Zero, onde não há tanto espaço pra subjetividade, ou você ganha ou você perde, o resultado determina se a soberba é um temperinho instigante ou loucura total. Maluco! Floyd Mayweather, por exemplo, uniu a soberba a resultados e se transformou no lutador mais bem pago da história. Por que queriam vê-lo nocauteado? Com certeza. Ele usou o que os livros religiosos depõem contra pra ferver o sangue das pessoas. E ninguém ficou alheio. De novo, os que topam esse papel são minoria. Porque a maioria quer ser o mocinho, quer ser benquisto. Poucos toleram o papel do vilão. Campeões são aqueles que têm licença poética pra soarem soberbos, porque o resultado tá do seu lado. Então, quando ameaçam os adversários ou se colocam num pedestal, impactam o público, porque soa verdadeiro. Ao mesmo tempo, quando esse mesmo cara perde, o público abandona num piscar de olhos, porque aquela promessa se mostrou infundada, vazia. Claro, esses não são os únicos exemplos que vemos no MMA. Joe Sonnen, por exemplo, transformou a soberba e o humor. E deu certo. Ele se dizia campeão invicto e indiscutível, quando foi batido muitas vezes e nunca vestiu um cinturão. Outros, até fora do ranking, se portam como o atual número 1 ou o futuro número 1. É um esporte muito difícil e você precisa projetar, ter fé em si mesmo. O problema é quando o cabra chega cantando de galo, garantindo ser a próxima grande coisa. Ganha mais atenção e dinheiro do que quem tá ralando há mais tempo, só por causa da personalidade e pelo papel que se propõe a fazer. E precisa contar com um dos maiores garfos da história do MMA pra passar pelo Jared Gordon, que nem top 30 é. E ao invés de pisar no freio, só avisar o tom e calçar as sandálias da humildade, Perry Pimblett dobrou a aposta. Xingou todo mundo, disse que ganhou claramente mesmo e que ainda é o cara. O público do MMA pegou um asco tão grande que ele foi de alguém excêntrico, exótico, curioso, divertido, pra cancelado nas redes sociais. Aí, pra completar agora, Pimblett foi emparelhado com o maluco beleza mais querido da história do UFC, Tony Ferguson, que também não é sinônimo de pé no chão e humildade franciscana. Pelo contrário, tá no bico do corvo garantindo que tá no auge e que em três lutas vai disputar o cinturão. Só que no caso do Ferguson, o discurso é recebido com outra conotação, porque ele tá tão distante da realidade, tão próximo do fim, que o público o abraçou como se cuidasse de alguém com dificuldades no campo da saúde mental. Ele não aprecia a gravidade da própria situação e o público vai tentando botá-lo pra cima, brincando com os treinos, o que é dito, esse tipo de coisa. Ainda assim, Ferguson teve um passado glorioso, já foi um dos melhores do mundo, se não o melhor entre 2015 e 2019. O fato dele ter tido tanto azar, tantas lesões que o impediram de provar isso contra Conor McGregory e Habib Nurmagomedov, também criaram uma noção de injustiça. Aí agora, esse cara, o bicho papão do passado, virou o passarinho da asa quebrada do presente, que não consegue vencer um round sequer, que tá apanhando de novo e de novo pra nomes cada vez menos relevantes. Na última rodada, se tornou o primeiro atleta finalizado pelo Bobby Green em 10 anos. Então, de um lado, você tem um jovem na flor da idade, peitudo, bocudo, 28 anos, invicto no UFC, vindo de 6 vitórias. Do outro, o vovozinho engraçado, preso no passado, vindo de 6 espancamentos, e que luta desesperadamente pelo emprego no UFC 296 do sábado. Então, acabou virando aquele lance humano de se posicionar a favor do mais fraco, do oprimido. A torcida foi toda pro lado do Tony Ferguson. Claro, a torcida. Quem aposta, não. Esse não quer rasgar dinheiro. Tony Ferguson é uma das maiores zebras da noite lá na stake. Tá pagando R$3,41 pra cada um apostado em caso de vitória. Aliás, não esquece de botar o código promocional o sexto round, tudo junto, no ato do cadastro lá na stake. Porque será possível dobrar as odds apostando em vitória simples de qualquer lutador do card principal. Segura que amanhã eu explico. Ferguson ainda monopolizou a atenção por passar recentemente pela controversa Semana do Inferno, com o super popular, ex-militar e ultramaratonista americano David Goggins. Como muita gente acha que ele fez a maior cagada do mundo, se exauriu sem necessidade, ainda tem esse handicap, essa desvantagem. A situação do Pimbledon é tão bizarra, pede, pede, que até o inglês deu o braço a torcer antes da luta. Abre aspas. Eu sou fã dele. É um dos cinco melhores pesos leves de todos os tempos. Até eu quero que o Tony vença e se aposente. Eu só não posso deixá-lo fazer isso à minha custa. A real é uma só. A empresa tá usando o popular veterano como escada pro Perry subir. Todo mundo sabe disso. Até o próprio Perry, como vocês ouvirem, se sente um pouco mal. As chances do Ferguson, de fato, são muito limitadas. Tudo joga contra. Momento, estado psicológico, degradação física, velocidade, resistência, reflexos, etc. A aposta dele é fazer o Pimbledon se assustar com o próprio sangue, levá-lo pra águas profundas e quebrá-lo, sujar a luta. Mas, de novo, eles não estão lutando pela vida numa trincheira em Donetsk. São só 15 minutos de competição em que, se o atleta mais jovem bota pra baixo e trava por 10, vence. Pra mim, a melhor chance do americano é conectar uma mão dura e desmontar o inglês. Pimbledon é extremamente atingível, confia demais no próprio queixo e tem strike em rudimentar. A gente viu ele na estreia sendo pesadamente balançado pelo Luigi Vendramini. Mas, de novo, o coração e a juventude estão no seu córner. Enfim, o meu ponto é que, se o Ferguson conseguir, de alguma forma, espremer esse resultado, o público do MMA vai se unir, como não víamos, em muito tempo e celebrar. Seria unânime. Acho que nem o próprio Perry Pimbledon ficaria triste. E vai que essa corrente pra frente, essa empolgação toda do público cria uma energia doida e diferente lá em Las Vegas, tipo uma genquidama e ajuda o cucuí. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos e, como vocês estão carecas de saber, a Tech T-shirt da Insider é a melhor camisa do Brasil. Disponível do PP ao XXGG, tem cinco cores além da preta e você consegue 12% de desconto com código promocional sexto round, tudo junto, pra comprar pra sua família pra você nesse Natal. Vocês sabem, é anti-odor, não fica cheirando, não fica cheiro no sovaco, não desbota, não precisa amassar, é a melhor de todas e o link pra Insider tá na descrição aqui abaixo. Eu quero saber nos comentários também o que vocês acham desse casamento. Vocês botam um pouco mais de fé no Tony Ferguson do que eu tô botando e você, alguém vai torcer pro Perry Pimbledon aí? Mete bronca aqui embaixo, não esquece de deixar o like pra ajudar o canal a circular pelo YouTube e não perde também a resenha de ontem em que eu falei sobre Kobe Covington, a hipótese dele vencer Leon Edwards, o que que vai ser da divisão até 77 quilos do UFC parece que vão legalizar a sacanagem. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.